E aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Olha a gente mais uma vez chegando aqui na feira de carro de Caruaru Vamos procurar carro aqui pra vocês pessoal Vamos olhar o que tem hoje de interessante aqui no grande feirão de carro de Caruaru, beleza? Eu peço que vocês compartilhem o vídeo Deixem seu like, se inscrevam no canal E comentem que é muito importante pra nós Vamos pras ofertas hoje aí galera Que tal hoje pessoal? A gente começar logo com essa máquina aqui O carro mais vendido do Brasil, um dos carros mais vendidos do mundo Corolla Referência na indústria automotiva Um carro consolidado no comércio Um carro que dificilmente dá manutenção Um carro de alta qualidade mecânica Um carro que tem uma liquidez de mercado impressionante é o Corolla Corolla é o seguinte pessoal Você anunciou pra vender Você vende Se ele tiver uma procedência boa Você vende de imediato É rápido É um carro que tem uma ótima aceitação E você que vai empregar o seu dinheiro num carro usado Você que tem aquele seu dinheiro em que você suou Que você batalhou bastante durante a vida Pra você empregar num carro Você sabe que você vai empregar num Corolla E você não vai perder dinheiro Você tem seu dinheiro de volta na hora que você quiser O comércio fez o carro desse jeito Então eu tô apresentando esse carro aqui pra vocês Ele é um 2011-2011 Ele é um GLI Motor 1.8 GLI Nessa época aqui O GLI era 1.8 E o XAI 2.0 Tá com essa qualidade aqui que vocês estão vendo Vou mostrar o carro internamente Em seguida pessoal Já vou passar o preço do carro E o telefone de contato do proprietário Pra quem interessar Se quiser dar aquela força pro canal Falar que foi através do AutoVlog Brasil A gente agradece Pra divulgar o nosso canal E nos ajudar a crescer no YouTube Beleza pessoal? Tá aqui Veja a qualidade do carro aqui Banco em tecido Por conta que a versão é GLI Nessa época Nessa configuração aqui GLI Ele só vinha com banco em coro Se você colocasse o opcional na concessionária Olha a qualidade do carro O carro tá Com excelente qualidade Minha potência esse carro tem Quantos mil quilômetros rodados? 123 mil 123 mil originais Mecânica tudo em dia Revisado Olha aí pessoal Garantia de 3 meses em mecânica Tudo matriculado Tudo certinho né? Os pneus do carro Tão nessa condição aqui galera Tá nessa condição A pintura do carro pessoal Tá lisa Lisa, 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 lisa Eu já olhei o carro Antes de eu fazer o vídeo pra vocês O carro ele tá em excelente qualidade A pinturazinha do carro tá lisa O carro não tem sinal de avaria O carro tá a primeira Aqui tá o telefone de contato Do proprietário Corolla 2011-2011-2011 Pessoal Geli O rapaz tá pedindo 49 mil reais no carro Mas tem aquele chorinho Campeão? Tem, tem, tem Você só faz venda Ou faz troca em moto Em carro Eu tô precisando vender Dependendo da troca Se for um carro Mais valor A gente pode analisar Tá ok Seu nome é? Jair Daqui do Carvalho Jair Santa Cruz do Carvalho Então tá aí pessoal Tá mostrado essa opção De carro aqui pra vocês Corolla Gli 2011-2011 Tá? Tá aí pessoal Chegando aqui nesse lindo Fiesta 1.6 New Fiesta na verdade 1.6 Esse aqui é câmbio manual Ele é um 2012-2012 O carro tá assim galera O pneu tá nessa condição Carrão bonito hein pessoal New Fiesta 2012 Nessa época aqui Esse aqui Ele ainda era fabricado Ele vinha do México Como importação Depois passou a ser Fabricado aqui no Brasil Mas é um excelente carro pessoal Olha a condição do carro Olha o naipe do carro Aqui onde encosta O braço aqui É em couro Retrovisor elétrico Trio elétrico Com travamento dos vidros Com travamento dos vidros traseiros Esse aqui ainda não tem Acendimento automático dos faróis Tá? Tá nessa condição aqui pessoal Os bancos em couro É Essa forração aqui foi Opcional depois Não é original Mas o banco tá muito bem forrado Muito bonito O carro tá nessa condição interna aqui Que vocês tão vendo pessoal Tá? Todo inteirinho o carro Todo no jeito Painel Forro de porta Não tem nada danificado Manobra de câmbio Teto do carro Ui Os carros tão muito Muito bonitos O carro tá nessa condição aqui Ele é um 2012 Qual o valor desse carrinho aqui campeão? Tá pedindo 40 mil reais Tá aí o telefone pra contato Tá atrás do carro Tá aqui pessoal New Fiesta 2012 Pra quem quer um carro sedã bonito Presença aqui olha 40 mil reais a pedida do carro 1.6 Mas o carro tá excelente hein pessoal Tá excelente O carro tá Primeira Primeira Quem interessar Pode ligar sem medo E fazer negócio Que o carro tá primeiro Pessoal Tá aqui o telefone de contato Tá aí Mostrado pra vocês New Fiesta 2012 1.6 Câmbio manual Completo com banco de compra 40 mil reais a pedida Olha aí galera Olha o que eu encontrei aqui Pra vocês aqui na feira de carro Essa joinha aqui olha Escorte 91 Com teto solar Motor AP 1.8 Pra quem é da minha época Vai lembrar desse momento Nostálgico aqui Esse carrinho aqui Top aqui olha É o Escorte XR3 Tá com jogão de roda Jogão de roda massa aqui Com pneu perfil baixo Ponteira cromada E ele tá nessa condição aqui pessoal É um carro ano 91 Pra o ano do carro Eu tô Até achando que o carro tá Tá bem conservado Bem inteira olha Banco estilo recal Não é recal banca É estilo recal Ele parece um banco recal Olha aí a qualidade do carro Aqui o carro O carro passei um ano 91 O carro tá todo inteirinho Tá bonito o carro Vila elétrica Ar-condicionado Direção hidráulica Teto solar Olha aí ó Você não pode comprar um Corolla Teto solar Compre essa máquina aqui 1.8 A gasolina Ano 91 Vou mostrar o telefone de contato Aqui Tá pedindo quanto No carro aí Pra você 16 mil reais É a pedida do carro Ele tá Na condição que você vê E aqui tá o telefone de contato WhatsApp aqui do rapaz Beleza Tá mostrado pessoal Aí Escorte XR3 Ano 91 1.8 A gasolina O carrinho tá bonito hein galera Tá bonito o carro E aí pessoal E esse palhozinho aqui 2010 Pra quem quer carro econômico Com gasolina cara Aí ó Camarada já tá no descanso ali Aproveitando a sombra do palho Qual o telefone padrão? 9799 9799 0710 9799 0710 Fala com quem? O Hélito O Hélito Esse carro 2010 2010 Ele tá pedindo 21 mil reais no carro Todos opcionais né patrão Completo de tudo Completo E o preço de vender Matriculado Sem reserva tudo Tudo ok Tudo ok pessoal O carrinho tá bonito hein Olha aí ó Olha a condição do carro Fiat Palio Fire Esse aqui já é o Economy Os pneus estão aqui Nessa condição Não sei o que vocês gostam de ver Os quatro pneus estão iguais Dá pra rodar bastante ainda E o carro por dentro Tá sim pessoal Todo nessa condição aqui Olha 21 mil reais É a pedida do carro Completo de todos os opcionais Pra esse carro Pra esse ano aqui A direção Vidro Trava alarme O carrinho tá nessa condição aqui pessoal Tá aí mostrado Fiat Palio Fire 2010 2010 21 mil reais Olha mais um Fiat Uno aqui Pra vocês galera Esse aqui é um Fiat One Way 2010 Ele tá assim Nesse estado Na parte Exterior E eu já vou mostrar pra vocês aqui A parte interior do carro O carrinho tá assim Desse jeito aqui galera 2010 é o ano do carro Esse aqui é completinho Tem ar, direção Via alarme É o básico pra época né Nessa época aqui Não era obrigatório ainda EBRG e ABS Ele aqui tá nesse jeito aqui pessoal O carro internamente Tá assim olha Ele é um 2010 A pedida do carro É 24 mil reais Ô galego Esse carrinho aqui Me diz uma coisa Ele tá com quanto mil rodado? 130 mil 130 mil 130 mil 130 mil rodado Tem manual Chave reserva Tudo Manual não tem não Nem chave reserva Só o normal mesmo Chave principal Mais documentação Toda em dias Ele não tem reserva nenhuma Transferência bancária não Tudo certinho né Matrícula tudo né Beleza Tá aí pessoal Tá mostrado Fiat Uno 2010 Fiat Uno Way Quatro portas Completo A pedida dele é 24 mil reais Beleza O telefone pra contato Eu já vou mostrar aqui O telefone pra contato É esse aqui pessoal Tá aí mostrado Quem interessar Entra em contato Faz aquele negócio Pede desconto Diz que foi através do canal Auto Jogo Brasil Que tem aquela velha negociação Beleza galera Tá aí Tchau Tchau Tchau